Dig Play Minha opinião Todas as informações que eu levantei Vai estar aqui na descrição do vídeo Beleza? Galera, estou aqui com a blusa do Mario Com a boira do Mario Para poder falar e iniciar Esse Dig Play News Com a excelente notícia De que Mario apareceu nas Olimpíadas Super Mario Bros apareceu nas Olimpíadas Provavelmente quem está assistindo isso aqui já sabe, né? Porque isso aconteceu no encerramento das Olimpíadas do Rio Quando se encerra uma Olimpíada, galera Tem sempre aquela festividade e tal E tem sempre uma pontinha, né? Uma pegada da próxima que vai rolar A próxima Olimpíada vai ser em 2020 Vai ocorrer em Tóquio, no Japão E o Japão não deixou de homenagear E trazer como mascote Super Mario Bros Que é tão querido por todos os japoneses e pelo Japão Mario Bros e todos os outros que foram mostrados Como Oliver Tsubasa de Super Campeões Hello Kitty Pac-Man e Doraemon Tem uma história muito forte no Japão E de todos esses que eu falei O que mais se mantém vivo Na verdade o que está super vivo É o Super Mario A gente sabe que o Wii U não está fazendo muito sucesso no Japão Porém o 3DS é explosão de vendas até hoje O 3DS vende mais do que o PS4 Uma semana ou outra o PS4 vende mais Mas o 3DS vende muito mais Então o portátil está vivo no Japão O Japão abraça a Nintendo com todo o carinho do povo japonês E não poderia ser diferente A gente pode lembrar também Que na Copa do Mundo de 2014 O mascote da seleção japonesa é do Pikachu Então a Nintendo tem um vínculo muito forte com os japoneses É de raiz Super Mario, Pokémon, Kirby, Zelda Todas as franquias da Nintendo são muito bem vistas no Japão Eu achei excelente essa menção O vídeo foi maravilhoso Vou deixar o vídeo completo na descrição para vocês verem O Mario saindo do Japão E um cano perfurando o planeta todo E saindo do outro lado no meio do Maracanã Com o primeiro ministro do Japão Vestido de Mario Galera, foi sensacional Foi muito bom E estou muito ansioso para ver as Olimpíadas de Tóquio 2020 Saindo de Mario nas Olimpíadas Vamos falar de Zelda, mais especificamente Breath of the Wild A gente sabe que esse jogo está com uma expectativa enorme Para seu lançamento Tanto para os fãs quanto a galera que quer ver Quão grande vai ser esse jogo Zelda Breath of the Wild já ganhou vários prêmios Antes mesmo de sair Não são prêmios assim, troféus, essas coisas Mas são prêmios de expectativa, digamos assim E de melhor jogo Na E3, galera, ele foi o jogo mais falado Mais jogado Mais cobiçado E foi considerado o melhor jogo da E3 O jogo da feira Isso na E3, que aconteceu em junho E agora na Gamescom, que aconteceu em agosto A parada se repetiu Zelda Breath of the Wild Foi eleito o melhor jogo da feira Então, galera, o jogo está chamando muita atenção O jogo está nos holofotes dos gamers E não é só quem tem um Wii U E não é só quem é nintendista Ou quem está afim de comprar um NX De todo mundo Para o jogo ganhar a notabilidade que ganhou Na E3 e na Gamescom 2016 É porque todos estão olhando Todos estão gostando Todos estão ansiosos E o pouco que foi mostrado Foi o suficiente para agradar a galera toda Imagina quando esse jogo sair, pessoal Quando tiver mais informações A gente ver mais imagens Mais coisas ali para descobrir Ainda mais sobre a história do jogo Imagina só como é que vai ser Estou muito ansioso para o Zelda Breath of the Wild Estou assim, muito crente que ele possa passar Ocarina of Time em revolução Tanto no gameplay Porque ele está quebrando muitos paradigmas da série Ok, não está quebrando muitos paradigmas de jogo Que já existe Mas na série, na franquia O Aonuma e a Nintendo estão se desprendendo de muita coisa Aprendendo com o mundo hoje E todo o conteúdo Tudo acumulado ali Em Zelda Breath of the Wild Para mim, já está superando o Carina Só falta uma coisa, galera A história Se a história for algo assim, sensacional E o jogo de fato for um jogo mundo aberto Com várias quests e subquests Prenda o jogador do início ao fim Como um Zelda tradicional Se ela conseguir cumprir isso tudo Ele vai passar, vai desbancar o Carina Não acredito que vai desbancar em nota Porque o Carina foi feito em uma outra época E foi dada a nota em uma outra época É muito difícil alcançar aquela nota Com tamanha divergência hoje De mídias especializadas A gente sabe que tem mídia que puxa mais sardinha para a Sony Que puxa mais para a Microsoft Que puxa mais para a própria Nintendo Então eu acredito que em nota no Metacritic, por exemplo Não vai ser algo assim Que vai superar o Carina Que vai ser muito difícil Mas tenho certeza que vai abalar a estrutura Vai ser o jogo mais falado Vai para o GOT de 2017 E dependendo Já tem até passo e livre para ganhar Assim, a minha expectativa é muito grande Não é só porque eu sou fã de Zelda Não é só porque eu sou nintendista Mas porque o que foi mostrado no jogo Agradou muito Agradou muito E agradou a muitos E isso é muito legal de se ver Você vê gente que não fala da Nintendo Você vê gente que não tem console da Nintendo Há muito tempo Ansioso para saber mais do jogo Para jogar na E3 Para ter jogado na Gamescom E para ter isso nas mãos Muita gente que não sabe nem o que é o Wii U, galera Mas sabe o que é Zelda Breath of the Wild O jogo foi muito bem aceito A Nintendo com console morto Que é o Wii U Ele está morto em marketing e vendas E esse ano praticamente não saiu jogo nenhum Então o console praticamente já enterrado Ela conseguiu ser notada Num evento como a E3 Que ela só trouxe praticamente isso E no evento da Gamescom Que tem diversas outras desenvolvedoras lá mostrando seus jogos É a força da Nintendo É a força de Breath of the Wild Então galera, vamos agora falar de outro assunto Vamos falar de Fire Emblem E de Pokémon Mas Diego, o que tem a ver uma coisa com a outra? Fire Emblem com Pokémon Vou explicar para vocês Hitoshi Yamagami Que é o diretor de Shin Megami Tensei vs Fire Emblem No caso Tokyo Mirage Season Em uma conversa sobre Uma entrevista que ele estava dando sobre o jogo Foi indagado a ele Se ele teria algum outro crossover em mente E ele falou que sim Que quase Há 5 anos atrás Quase que rolou Começou um projeto de Crossover Fire Emblem E Pokémon Ele chegou a conversar Com a Pokémon Company Mas infelizmente Ela já tinha acabado de fechar Um crossover Entre Pokémon E Nobunaga's Ambition É um jogo da TecmoCoi Que faz muito sucesso No Japão É um jogo baseado No Japão feudal Que resultou no jogo Chamado Pokémon Conquest Que eu particularmente Não conhecia Eu fui procurar saber E é um jogo de estratégia mesmo De turno Praticamente muito parecido com o Fire Emblem Só que você joga com os Pokémon Você tem lá A fortitude A fraqueza É basicamente Um Fire Emblem Só que você joga com os Pokémon As habilidades de Pokémon A diferença de forte e fraco Em vez de ser de arma É dos elementos E etc E eu resolvi trazer isso aqui pra vocês Galera Por dois motivos Primeiro Eu não conheci esse jogo Pokémon Conquest Ele saiu pra Nintendo DS Você conhecia o que jogou O que você acha sobre ele Comenta aqui embaixo nesse vídeo E o segundo É porque eu achei muito interessante a ideia O crossover que houve No Top Mirage Season Mirage Season Eu não gostei muito Tá Porque a temática Era muito fanservice Sabe Aquela temática Tipo Aquelas coisas de musiquinha Que é muito japonês Aquilo ali Sabe Aquelas menininhas Sabe E o apelo Mais sexual Para as mulheres Com os peitos da mulher pulando Essas coisas assim Foi pra um público Muito direcionado E eu não gostei Da mistura da imagem De Fire Emblem Que é uma imagem De jogo sério Mais voltada para o medieval Mais até para o steampunk Uma parada mais mágica Quando você pensa em Fire Emblem Você assimila mais Até mesmo pode ser com o Zelda Até mesmo com o Senhor dos Anéis Sei lá O mundo mais pra esse lado E não para um mundo mais alegre Um mundo mais colorido Um mundo mais É É Fofinho Cute Que é mais ou menos assim Como funciona O Top Mirage Season Eu achei que foi um Fun crossover Antônimo Sabe É tipo É uma parada muito diferente Que eles colocaram juntas O jogo galera Eu não estou reclamando do jogo não Porque o jogo não me agradou Pela temática dele Mas as batalhas estão sensacionais Os skills A forma de combate Está muito legal Eu vi bastante Vídeo de gameplay Não comprei Porque não me interessou A temática E a história Achei assim Que foi uma pegada Totalmente diferente de Fire Emblem Fire Emblem é muito mais sério É muito mais Voltado para uma história Bem elaborada Uma coisa mais medieval Mágica Não gostei muito Desse crossover E com Pokémon Poderia ser mais Na pegada De Fire Emblem Com os monstrinhos Ficaria algo mais fofo Também Só que não tão bobo Quanto Ficaria Ficou No Shin No Top Mirage Season Sabe Uma parada mais Descontraída Uma parada Que não é tão séria Quanto a pegada de Fire Emblem Eu acho que eu não estou conseguindo Me expressar muito bem Mas se você pegar Um gameplay De Top Mirage Season E pegar um gameplay De Fire Emblem Você vai entender Mais ou menos Eu gostaria de ver Esse crossover Embora eu também Não gostasse muito De misturar o mundo De Fire Emblem Com esse Talvez como eu falei O mundo de Zelda O Fire Emblem Seria algo mais ideal Mas o Pokémon Por exemplo Poderia ser Alguns Summons Entre aspas Do pessoal de Fire Emblem Então uma habilidade especial Como na verdade No Top Mirage Season Os personagens De Fire Emblem São as invocações No caso seria o contrário Se passaria no mundo De Fire Emblem E as invocações Seriam os Pokémons Eu acho que seria legal Você misturar Por exemplo Um exemplo O Kron Lá na batalha Uma das habilidades dele É invocar o Pikachu Sacou? É Acho que seria uma parada Mais Aceitável Digamos assim Eu gostei da ideia É uma pena Que não foi pra frente Espero que no futuro Eles pensem nisso Continuando com o vídeo Galera Puxando o assunto de Pokémon Vamos falar um pouquinho Sobre Pokémon Vou separar aqui Em duas partes A primeira Eu vou falar sobre Pokémon GO E a segunda Eu vou falar sobre Pokémon Sun E Pokémon 1 Beleza? Pokémon GO Galera Pokémon GO Bateu alguns recordes No seu primeiro mês E esses recordes Foram divulgados agora Tá? São recordes Muito interessantes O primeiro É que ele teve O maior faturamento De mobile No seu primeiro mês Pega todos os jogos Mobiles Todos os aplicativos Pokémon GO Foi o que mais faturou Em todos os países Que ele estava lá Jogo mais baixado No primeiro mês Foram mais 130 milhões De downloads Lembrando que o primeiro mês Galera Não estava disponível Para todos os países Que está agora Inclusive o Brasil Não estava Ou seja Todos os brasileiros BRUE Que baixaram Baixado Então todo mundo Não conta Então a gente pode Quase dobrar esse número Se fosse a estatística oficial E a não oficial Ele liderou a lista De mais baixado De mais de 70 países Ele Desses 70 países Ele foi o jogo Que mais lucrou O aplicativo que mais lucrou Em 50 deles E foi o jogo Que faturou 200 milhões Mais rápido Na história Dos mobiles Pega todas as lojas De mobile Que tem aí Apple Store EOS Que no caso É a Google Play Essas duas lojas Foi o jogo Que mais lucrou Rapidamente Que mais lucrou 200 milhões Mais rápido Ou seja Esses foram 5 recordes Que o Pokémon GO Bateu Apenas no seu primeiro mês Galera O jogo continua Sendo um sucesso Continua tendo Um grande número De download Um número De utilização Em horas Ele teve um pequeno Declínio Tá Esse declínio É natural Porque o jogo Alcança seu auge E depois ele tem Um processo de estabilização Isso é normal Qualquer jogo Qualquer lançamento É assim Mas Nada que deixe A Nientic Preocupada Porém A gente sabe que a Nientic Vai lançar algumas Estabilizações Acredito eu que Talvez no final do ano Já deva ter coisa nova Pra quê? Pra que o jogo Suba Baixe Suba Baixe E continue sempre Num nível aí legal Mais ou menos Como é GTA né galera O que aconteceu com GTA? GTA foi lançado no PS3 Bum 360 Aí depois Lançado no Xbox One PS4 Bum Aí teve DLC Bum PC Bum Sacou? Tem sempre alguma coisinha aí Pra deixar ele no topo Então Pokémon GO Deve funcionar da mesma forma Pra que não caia o interesse Passando para Pokémon Sam E Pokémon Moon Três novos Pokémon Foram anunciados Para o jogo O primeiro deles é o Crowballer Ele é um caranguejo Lutador É, ele não é tipo água Ele é tipo lutador mesmo Essa é a parada mais bizarra dele Não sei porquê Mas é assim Ele tem alguns golpes especiais Que ele dá porrada Eu acredito que ele seja a evolução De algum outro Pokémon Acredito que vai mostrar Algum Pokémon antes dele Ou então um Pokémon depois Não acredito que ele vai ser sozinho Porque não tem muitas Especificações sobre ele É apenas isso Que ele é um cara tipo Ele é um caranguejo Ao invés de ser tipo água Ele é tipo lutador Na verdade foram 4 Pokémon anunciados Tá galera? Então vamos lá O próximo é o Sandgast E o Polosand Na verdade São dois Pokémon Mas um é a evolução do outro O Sandgast é um Pokémon Castelo de Areia pequeno E o Polosand É um Pokémon Castelo de Areia grande Os dois são do tipo Fantasma e Ground Fantasma e Chão Eles tem uma habilidade especial Water Compaction Se você chegar E tiver um Pokémon de água E atacar ele com água Ele automaticamente Aumenta a sua defesa E o último Pokémon mostrado Foi o Stufu É uma pré-evolução do Belware Que já foi anunciado Ele assim como o Belware Ele é do tipo Normal Fighting Beleza galera? Pra quem não se lembra Pokémon Sam e Pokémon Moon Vai sair dia 18 de novembro Estou muito ansioso Pro lançamento desse jogo Como eu já falei Em todos os outros vídeos E espero A minha forma de captura do 3DS Consiga capturar esse jogo Que eu vou trazer gameplay pra vocês Último recadinho galera Pro vídeo não ficar tão longo Eu sei que já tá longo pra caramba Mas eu preciso falar isso aqui pra vocês Existe um jogo indie Chamado Earthlock Festival of Magic É um jogo muito maneiro Com uma arte e design muito legal Uma ambientação muito show E ele é de RPG em turnos Lembra muito Final Fantasy Antigo até o 9 Lembra muito Breath of Fire Até mesmo Secret of Mana Todos esses jogos assim Que eram de RPG de turno Antigo Ele lembra muito E tem uma pegada muito boa Ele já foi aclamado Por algumas críticas O lançamento dele tá previsto Para Xbox One e Steam Dia 1º de setembro Pra você que tem Xbox One Ele vai tá gratuito na live Então fica ligado E vai sair também Para Wii U e PS4 Futuramente Logo depois Não vai demorar muito não Beleza? Então galera Fica de olho nesse jogo Vou deixar na descrição O site Dá uma olhada no vídeo Que vocês vão estar dando pequeno aqui Mas vê o vídeo completo Preste atenção Se você é uma mãe de RPG Na forma antiga Esse jogo Promete E promete Então é isso aí galera Vou ficar por aqui Nesse digpa ali O super comprido Mas eu precisava falar Um monte de coisa com vocês Não podia deixar passar isso E dar um recadinho Do Flock Espero que tenham gostado Comenta aqui embaixo Se vocês acharam sobre esse vídeo Se gostou do vídeo Curta Se não é assistido no canal Inscreva-se Muito importante O crescimento do canal Que você se inscreva Se tem algum amigo Que gosta de Nintendo E outra de DS Gosta de ver gameplay Convida aí pra cá Pede pra se inscrever E fazer parte De novo junto com a gente Não se esqueça O canal de Nupy tá no Facebook Twitter, Instagram E Snapchat Acessa lá Fica por dentro De tudo que acontece No mundo da Nintendo Também nas outras redes sociais Beleza? Até a próxima vídeo de notícia Live gameplay Valeu!